A economia brasileira interrompeu no segundo trimestre uma sequência de três resultados positivos. A crise hídrica, a seca, o desemprego e a inflação frustraram as expectativas dos economistas e até mesmo do governo. O Brasil saiu mais uma vez mal na foto do ranking mundial do crescimento econômico. Saiba o porquê na reportagem de Sérgio Colassino. Dessa vez a salvação não veio da lavoura. Castigada pela seca que dizimou parte das plantações, principalmente de café e milho, e da redução na safra de soja, a agropecuária amargou o pior resultado em mais de dois anos. Na indústria, as máquinas chegaram a parar por falta de matéria-prima e componentes, especialmente nas montadoras de veículos. O tropeço só não foi maior porque os serviços que respondem por 70% do PIB, o produto interno bruto, aceleraram no embalo do avanço da vacinação e da flexibilização das restrições da Covid. O serviço de alojamento, de alimentação, serviço fechado às famílias, cabeleireiro, academia. Então todas as atividades que no ano passado estavam mais fechadas, flexibilizando, então isso tem favorecido de forma positiva o serviço. O consumo das famílias, motor da economia, empacou com a inflação, turbinada pela conta de luz, que reflete a crise hídrica e o desemprego, todos corroendo a renda dos brasileiros. Os investimentos produtivos que fazem a atividade girar minguaram. Somando tudo, a economia perdeu tração no segundo trimestre, após três resultados no azul. Hoje sai um dado que é praticamente de lado. Foi o trimestre mais trágico, que foi onde realmente a pandemia bateu mais brasileiros. Foi abril, maio e junho. O resultado colocou o Brasil na posição 38, num ranking de 55 países. Várias nações que ocupam o topo da lista estão entre as que mais vacinaram contra a Covid-19. O resultado negativo jogou água na fervura dos economistas, que esperavam um número levemente no azul. Até o Banco Central já fala em rever as estimativas deste ano. Eu acho que é um pouquinho mais fraco que o mercado esperava. A gente provavelmente deve ter uma revisão um pouquinho para baixo ainda no ano corrente. Veio mais ou menos em linha com o que o Banco Central achava. O mercado também já começa a rever a estimativa de crescimento, principalmente para o ano que vem. Além de uma situação de risco de irracionamento, de aumento de inflação de preços no varejo, de aumento da taxa de juros, o Brasil ainda precisa também enfrentar um ambiente fiscal bastante fragilizado e um ambiente político, porque será um ano eleitoral bastante politizado e polarizado. Então, o Brasil tem grandes desafios para crescer em 2022. Obrigado. Obrigado.